Reinalizou meu coração Sentados na sua coração Colomos a nossa paixão E antigas palavras Eu canto a nossa ilusão Memórias de ouvir Eu me te amo E tremendo em traição Peguei todas as sedências Peguei nossas vidas As autografias Joguei fora do lixo Mas eu resolvo O quarto goçado Sua liberdade Na vida solvada Fica o coração imenso Desse apagamento Meu anjinho arrancado Meu pensamento Me deixe sozinha É o violão De deletar No meu coração Nada sorriso Uma foto E o cariz do meu coração Sentados na sua casa Pra nós passar Pachão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa ilusão Memórias de ouvir Eu me te amo E tremendo em traição Peguei todas as sedências Peguei nossos livros As autografias As autografias Joguei fora do lixo Sua liberdade Sua liberdade Leve na sua mamãe E quando fazem mesmo Desse apagamento Eu vou te alantar Do meu pensamento E nesse sabão Eu vou violão Vou te deletar Do meu coração O meu coração O meu coração Do meu coração Me dizia que eu vou continuar A me exigir sobre esse amor Que só me deixa Sei que eu quero mais caminho Longe e canta, nem vê de perdão Se não cuido, sou uma outra cor Nele o meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver longe de ti Se tu mais não volta atrás Pode parar Mas se eu não soar E por mim você Morre de amor Se você tem a chance Então pra quem nos vê no chão Chega não dá mais Eu já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Não vou terminar Não vou terminar Me dá motivo Eu já te pergunto Se me cansei De ouvir dizer Não quero mais te amar Mas com esse vídeo Tu virou Quem não te quer adorar Sou eu Se tu mais não volta atrás Pode parar Mas se eu não soar Que por mim você Morre de amor Se você tem a chance Então pra quem nos vê no chão Então pra quem nos vê no chão Chega não dá mais Mas se eu já te esqueci Que eu nunca varia alguém Que possa me amar Entre eu e você Música Uma razão de logomel Para ver uma pancada